Bom, tamo aqui no joguinho de Demon Slayer né, que eu descobri porque algum amigo meu tava jogando e recomendou pra mim E mano, olhando o jogo assim, de primeira eu achei bonitinho a cara do meu personagem, já o do Klaus tem um cabelo muito estranho Eu queria falar que em minha defesa, minha mentirinha rosa Mano, eu queria dizer que teu cabelo é cabelo tiktoker Mano, não parece aqueles cabelinhos daqueles, sei lá, daqueles nerds Rui Letícia né, o sol tá tão bonito Acho que o cabelo do Rui Letícia não era assim, mas beleza Tipo, a gente tava aqui jogando um pouquinho pra tentar pegar respiração E na verdade é bem simples, literalmente você vira e fala com esse maluquinho aqui Ele te fala um negócio aleatório sobre a respiração do sol, nada a ver com nada E depois ele te bosta aqui num spin, onde você tem 50% de chance de pegar o da flor 30% de pegar o da água, 33 né 14% de pegar o do inseto e 3% de pegar o do sol No caso, eu peguei o da flor, porque eu sou um nerd E o Klaus pegou o da água porque ele é um pouquinho mais sortudo Mas, em compensação, meu personagem mais bonito que o Klaus e minha mentirinha é preto Fih, rosa é a cor do amor Tá, pera, o símbolo nessas costas é igual também? É, é igual, é igual Nem sei o que isso aqui significa Deve ser, tipo, não era um bagulho de destruir, não é um bagulho assim? Sei lá, irmão Cara, vamos dar uma volta pelo jogo aqui e ver o que tem pra fazer Ah, tem aquele carinha ali, ok Eu nem vi o que ele faz, né Ele tá lá batendo a bigorna Eu queria achar um One, mas até agora a gente não acha nenhum One Então acho difícil pra gente achar alguma coisa pra lutar Ah, mas a gente não saiu daqui dentro Vai que tem um One por aqui É verdade Ah, você aqui pra trocar a cor Ó, o teu é 7.5% de V A minha ou é 9% ou é 2.5, véi A minha é o quê? Nossa, a minha é rarona A tua é 7.5% A sua também, né A minha, eu não sei se a minha é preta ou índigo grey ali Que agora eu tô meio confuso Deixa eu ver Vai, saca ela aí pra nós Acho que é índigo grey Não sei, agora eu tô confuso Aí, ó, quem desmereceu rosa, rapaziada A minha ainda é mais bonita Tá, ó, vamos dar uma volta aqui Vamos ver, mano, o que ele tem pra cá Vamos ver se a gente acha algum One e tal Só sei que é um mapa bonitinho, véi Pelo menos Óbvio, é bem bonito mesmo, véi Que isso, mano, cê é louco Parece que o jogo foi meio abandonado Só tem 4 inspiração É O mapa também, olhando agora Não tem muita coisa não, mano Não tem muita árvore Ah, tem árvore Ponte Água Ah, tem um tângilo aqui, véi Ih, nem vi Que na hora que eu fui olhar pra árvore Que ele apareceu aqui Ai, que isso, rapaz Tá, ele falou pra gente voltar mais tarde Só isso, meu Ó, tem outra vila ali, véi É, tem uma pra direita e uma pra esquerda Que eu vi ali, mano A questão é Será que alguma de árvore vai ter alguma coisa de interessante Pelo menos Será que o Zony só aparece de noite? Nem fica de noite Vamos pra direita aqui, ó Parece mais interessante que é uma casa pequena ali, ó Ah, então vamos Vai que a gente encontra, sei lá, o Rengoku ali dentro Mano, calma aí Ah, tá, achei que ele tava voltando pra não estar Mas não, ali é fechado Nossa, o mapa é minúsculo, véi O mapa é literalmente minúsculo, véi Cheguei aqui no local Aqui, tá pra entrar na casa? Não Muito foda, não tem nada Bom, vamos voltar pra outra cidade agora, véi Nossa, não tem nada que nada a ver, véi Mano, eu acho que o mapa é só tipo um, sei lá Um Battle Royale de expiração, véi Será? Ah, então vamos ver o que tem naquela cidade Se não tiver nada, a gente faria um Battle Royale entre eu e tu mesmo Battle Royale de duas pessoas Muito foda Já, é Olha lá, ó Aquela ali que tem mais coisa, parece, hein Deixa eu testar um negócio aqui, véi Deixa eu ver Ah, não tem como dar dash Eu tô tentando dar dash É, eu tava tentando apertar uns botões Pra ver se funcionava Mas nem tinha Tá, ali Opa, tem uma casa na frente, ó Ó, tem um bicho aqui, ó Ah, é outro ferreiro Tá, isso aí é pra trocar a corda Nintirinho, provavelmente Acho que a gente sabe que não dá pra entrar Fala, parece a Mikasa Quer dizer, tem nada a ver É você, irmão Caraca, não tem nada a ver Cara, não é tão parecido comigo também, não, véi Cabelo é um pouquinho diferente, na verdade Eu nunca disse que um bruxo de todo mundo aqui é o cabelo Ah, ele vai falar pra gente aprender a inspiração também Ah, não, amigão Outro que vem me mandar esse papo, véi Mano, eu acho que realmente não deve ter nada nesse mapa aqui, mano Então bora só Bora só atirar o PVP mesmo, véi Vamos Eu só tô vindo Ó, aqui tem um caminho Caminho? Cadê? Não tem, não Tem só pedra de treino ali, parece Puta caminho foda, hein, mano Não, esse aqui é o bravo Esse aqui é o bravo Aqui, ó Nem pedra de treinos aqui, ó Acho que é uma pedra mesmo É, eu acho que é uma pedra random, mesmo É, eu acho o mapa desse jogo aqui meio trova Nem pra subir aqui Então esse é o momento que a gente sai no soco? Ah, então vamos sair no soco Vamos ver, ó, vai 3, 2, 1 Isso, embora Ó, nossa, eu desacertou, mano Mano, pra mim, eu não tinha te acertado Eu juro por Deus Ó Pra mim, eu não Mano, isso aqui é muito estranho, véi Pera Mano Nossa Mas, onde que é o cooldown? Não tem cooldown, não tem nada aqui, velho Pelo que parece Eu não sei qual que é o cooldown da visibilidade, véi Também não Acho que você tá com a minha vida, se você ver Ih, ia acertar, eu virei janta Mano, eu não sei Será que eu ganhei alguma coisa pra ter te matado? Deixa eu ver se tem algum menu, alguma coisa Eu tentei, mano Aparecia um Mano, não tem nada Deixa eu ver Tem um carrinho aqui de Game Pass pra mim Legal, o carrinho não faz nada também Aí, ganhamos bem Aí, tamo, tamo tranquilo, né, mano Nossa, eu nem sei chegar aí de volta Nossa, você tá lá no lugar, velho? Não, eu acho que não Eu tô indo Quer que eu me reinicie, não? Pera Eu acho que Me reinicie Pera Eu acho que sim Porque eu voltei naquela cidade E parece que são duas réplicas uma da outra Sério? Eu voltei aqui na primeira cidade que eu tava, mano Ué Não, eu voltei naquela que a gente Aqui, ó Aqui atrás Ah, tá Você tá aqui ainda A gente tava lá longe Mano, que bizarro, véi Quer sair no soco de novo? Qual que é a parada? Não, cadê? Usa tua respiração Porque eu nem consegui ver ela direito Aqui, ó Esse aqui é o B Aham E esse aqui é o V Vai Esse aqui, né? Aí, ó Foi Tá bonitinho até O meu, tio O meu O V Ele é assim E o B Ele é meio que um dash Pelo que eu vi da última vez Cadê ela? Se eu vi é melhor que o meu Olha o meu V O meu V é só um cortinho Meu Deus O meu é assim, ó O meu é dois E aí o meu B Ele é um dash Só que eu não tô conseguindo ele agora O meu dash é assim, ó Será que eu tenho que tá correndo? É, eu tenho que tá correndo, ó Viu? Ó Mano, mas não tem nem cooldown Pra mostrar Não mostra nada Não tem cooldown Não tem menu O negócio que usa pra comprar As coisas não funcionam Eu realmente não tô entendendo nada Só que parado nesse jogo, velho Eu não sei, velho Tipo, eu vi que tinha algum amigo meu jogando isso aqui Até, ah, um jogo demais aí que eu nunca ouvi falar Por que não testar aí? Aparentemente não tem nada no jogo, mano É literalmente um cara real Se você ver A Nichirin se mexe mó estranho Olha aqui, velho Tipo, faz estar mole É, a Manzona A Manzona, que bizarro, velho Nossa, mano Ô, que louco, velho Não tem nada de bom no jogo aqui, velho Ah, é O jogo vazio Eu não sei se esses caras abandonaram o jogo Provavelmente sim Eu queria saber só por que não tem Oni No jogo de Demonstria Sendo que deveria ser, tipo, uma das primeiras coisas Que a gente deveria adicionar no jogo Será que não fica de noite? Cara, a gente ficou aqui mó tempão E até agora o dia nem ficou mais escuro ou mais claro É, acho que... Acho que não, meu, viu Eu acho que literalmente não tem nada aqui, mano Tipo, olhando aqui Nem essa cachoeira aqui, ó Tipo, os dois lados é fechado, mano Não tem o que fazer E esse Tanjiro aqui provavelmente não tem nada Porque a gente olhou todos os lugares do mapa Às menos tem o local secreto A gente olhou todos os lugares do mapa E até agora nada Cara, tem uma cachoeira ali Será que tem alguma coisa dentro? É isso que eu tenho que testar agora, mano Sempre tem coisa dentro da cachoeira, sempre? Não tem Ah, não É literalmente uma montanha Ah, sei lá Isso aqui, mano Deve ser um Battle Royale, mano Não é possível Deve ser um Battle Royale Demonstria e Battle Royale, mano Que louco Porque, ó Se você olhar pros cantos dos mapas Não tem nada Não tem nada em lugar nenhum, na verdade Você tem um bom ponto, véi Tipo... A coisa mais impressionante daqui, na verdade É a casa da Shinobu Então... Não, véi Que frustrante Cara, realmente não tem nada Não tem nada, meu É literalmente nada Pior, agora que eu podia pensar Eu tenho a respiração da flor Porcaria de respiração da floresta É, eu fiquei pensando, mano Que respiração da floresta que tu pegou Porque a água até faz sentido, velho Não, água, inseto e sol Tudo bem Faz sentido, existe Mas, respiração da flor? Será que tem alguém com isso mesmo? Não sei Não sei Será que aprende a Shinobu Tem essa? Ou será que é do inseto mesmo? Não sei Não sei se é a Kanai Tem Acho que é a Kanai É o nome dela Eu não sei, também Não sei, véi Mano Eu não sei Esse jogo aqui é todo bizarro, velho Enfim, mano Achei estranho Nota 2 Nota 3, mano Vou botar 3 Por causa que eu achei bonitinho O meu personagem A face é bonitinha A face é bonitinha Vai É, pelo menos E o mapa aqui Pelo menos na casa A Shinobu bonitinho Mas eu tô com a impressão De que isso aqui é quebado Imagina, esse cara pegou No Roblox É sério Eu tô com muita impressão disso Porque não tem nada no jogo Como é que ele ia fazer Essa casa aqui bonitinha E o resto é tudo cagado, tera Se pá, pegou mesmo Então, isso é nota 3 Então, sabe Vamos testar outro jogo depois Porque esse aí que tá meio bizarro Então, quem tiver alguma recomendação De jogo de demo Z Comenta aí ou me manda lá no Twitter Que é mais fácil Então, é isso aí Me, oh, my Summer day, sunras I'm feeling so I'm tired For you and me Beats out, chillin' I'm gone Yeah, 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 yeah Beats out, chillin' I'm gone